Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. No vídeo de hoje nós estamos aqui na padaria, gente. Houve uma nova atualização aqui no Avatar World e essa padaria aqui, gente, tá demais. Já me conta aí se vocês já viram essa nova atualização, o que vocês acharam dela, gente. Eu particularmente amei. Tem muita coisa legal e muitos segredinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Eu achei essa área externa aqui maravilhosa. Olha só isso, gente. Muito legal. Vocês observaram que as poltronas são em formato de cupcake. Gente, eu achei tudo isso maravilhoso. E aqui nas mesinhas, olha só, tem sachêzinho de açúcar, gente. Quando a gente pedir café dá pra gente colocar açúcar na nossa xícara, né? Que legal. Eu gostei bastante dessa novidade, gente. Vindo aqui pro lado, gente, logo na entrada aqui, olha só, pessoal. Daqui a gente já tem um segredo. Um segredo muito legal, muito top mesmo. Mas antes disso, olha esse tapetinho aqui no chão, gente. Que bonitinho. Ele é no formato de ovo, gente. Vocês tinham observado isso? Eu gostei muito desse tapetinho, gente. Ele ainda tem um rostinho sorrindo. Muito fofinho, não é? Essa prateleira aqui também tá recheada, gente, de muita coisa, muita novidade. Sabe o que que eu observei? Que aqui, ó, tem os sacos, né, de café. E dá pra gente colocar aqui, ó, nessa cafeteira enorme. Pera aí, deixa eu abrir aqui ela. Pronto. Já coloquei aqui um montão de café aqui dentro. Aí eu vou escolher, né? Deixa eu fechar aqui. E aí eu vou escolher qual café que eu quero, ó. Se é esse aqui preto, esse aqui, ele tem até uma alcinha aqui, né, gente? Um sachêzinho aqui pendurado, né? Ou se eu vou querer esse aqui mais clarinho. Eu acho que eu vou querer esse aqui. Eu achei mais atrativo. Então eu vou apertar aqui nele. E prontinho. Já está aqui o nosso café. Muito delicioso. Deixa eu tomar aqui um golinho do meu café. Hum, que saboroso, gente. Muito delicioso o meu cafezinho. Deixa eu colocar ele aqui. E agora vamos ver o que que tem aqui pro lado, gente. Olha só que coisa mais linda essa máquina de fazer docinho, gente. Dá pra gente escolher aqui o formato. Aqui a gente pode colocar uma cobertura. Dá pra gente colocar uma fruta, né? Deixa eu pegar aqui uma frutinha. Eu vou colocar aqui uma uvinha, ó. Coloquei aqui uma uvinha. Estão vendo? Já criou aqui a cobertura de uva, gente. E eu vou escolher... Hum, eu vou escolher esse aqui. Macarons, né, gente? Macarons. Ai, gente, muito chique. Escolhi esse. E agora a cobertura que eu vou querer em formato de gatinho. Então vamos lá. Vamos ver o que que vai sair. E... Olha só, meu macarrão saiu roxinho, gente. Com cobertura de gatinho. Ah, gente, de cima é a coisa mais fofa, né? Hum, que delicioso. E muito bonitinho. Ai, gostei bastante, gente. Essa é uma outra novidade muito top. Passando aqui pro lado, gente. Sabe uma coisa aqui que eu gostei bastante? É um segredo que vocês não sabiam. Eu aposto se vocês sabiam, gente. Mas antes disso, pessoal, dá só uma olhada aqui na orelhinha do gatinho, gente. Essa orelhinha mexe sozinha. Ai, gente, isso é muito legal. Olha só. Muito fofinha, né? Parece um gatinho de verdade, né, gente? Olhando aqui pra baixo tem esse tapetinho. Ó, tá vendo que ele tá com a boquinha fechada? Como se tivesse alguma coisa dentro da boquinha, gente. Vamos pisar aqui nesse tapetinho e vamos ver o que que acontece, ó. Vou pisar aqui nele. E pronto! Saiu um presente! Será que tem dentro do nosso presente, gente? Deixa eu abrir aqui. Uma forminha em formato de coração, pessoal! Muito legal essa forminha, gente! Eu vou colocar a nossa forminha aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer um bolinho delicioso. E eu vou usar essa forminha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na mesa, ó. Já tem essa aqui em formato de borboleta. Tem essa outra aqui em formato de orelhinha do gatinho. E agora essa aqui em formato de coração, gente. E pessoal, olha só que cozinha mais bonitinha, gente! Olha esse forno! Muito legal, gente! Muito fofinho! Eu achei tudo muito caprichado, gente! E aqui tem um montão de segredo que eu vou começar a mostrar pra vocês agora, gente! Então o primeiro segredo que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui nessa porta, gente, se a gente observar, ó. Ela tá uma porta fechada e a gente não consegue abrir. Então tem um segredo aqui pra gente poder conseguir abrir, ó. Vamos ali lá no caixa, gente. Aqui no caixa tem um cartão aqui no caixa, ó. Eu vou vir aqui e vou abrir a gavetinha. E olha só esse cartãozinho aqui, ó. Vou pegar aqui na minha mão. Eu vou voltar lá naquela porta, gente. E agora a gente vai conseguir abrir, porque o cartão é a chave da porta. Olha só! Prontinho, gente! A nossa porta já abriu! Gente, olha só quanta coisa tem aqui! Olha essa caixa misteriosa, gente! Aqui é pra gente colocar uma senha. Será o que tem dentro dessa caixa, pessoal? Ai, gente, eu quero descobrir! Além da caixa, ó, tem coisa de limpeza, né? Vassoura, balde, esponja. Tem muita coisa e eu tô só bagunçando aqui. Peraí, deixa eu organizar. Ai, gente, a vassoura não quer entrar mais, tadinha. Pronto, vou deixar ela aí. A gente pegou aqui essa caixa, gente. Olha só, muito bonitinha essa caixa. E ela tem uma senha. Como que a gente faz pra descobrir a senha dessa caixa, gente? A gente precisa vir aqui, ó. Vamos voltar lá na cozinha. E aqui dentro da geladeira tem o segredo, ó. Eu vou abrir aqui a geladeira. E olha só aqui em cima, gente, ó. Aqui tá o segredo dessa caixa. Primeiro é um triângulo. O segundo é uma bolinha. E o terceiro é uma estrela. Deixa eu colocar pronto. Esse aqui é o segredo. Vamos ver se a gente consegue abrir a caixa? Prontinho, gente! Abrimos a caixa! Eba! Será que o que tem aqui dentro, gente? Olha só, o que que é isso, pessoal? Será que isso é açúcar, gente? Ou é algum ingrediente especial? Ai, gente, não sei. Mas eu vou colocar aqui na mesa, ó. Eu vou deixar aqui porque, quem sabe, a gente consegue fazer umas receitinhas muito legais, não é? Além disso, deixa eu colocar aqui o segredinho de volta e fechar a geladeira. A gente também tem esse manual aqui, ó. Ai, gente, que vem o formato das formas, a frutinha. Olha só que legal! Muito top, não é? Eu vou deixar aqui as receitinhas de lado porque a gente vai fazer aqui esses doces tão gostosos, gente. Eu vou fechar aqui a caixa e vou colocar ela aqui de ladinho também. Aqui na parte de baixo tem muita fruta, gente. Muita fruta mesmo. Dá pra gente fazer muita coisa deliciosa, né, gente? Muita coisa mesmo. O próximo segredo que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, tá aqui, ó. Se a gente vir aqui... Peraí, pronto. Aqui no caixa, ó, do lado da cafeteria, tem esse rolo de massa aqui, ó. Esse rolo, gente, ele é um segredo muito legal, muito especial mesmo. Eu vou colocar esse rolinho aqui na minha mão e eu não canso de ver a orelhinha desse gatinho aqui mexendo, gente. Eu achei a coisa mais legal. Muito fofinha, não é? E se a gente observar aqui de lado, ó, Esse biscoitinho aqui, ele tá segurando um rolo e esse bonezinho aqui na cabeça, ó. E aqui, eu observei, gente. Vamos ver só aqui, ó. Esse outro biscoitinho aqui, ele tá sem o rolo e sem o bonezinho na cabeça. Então a gente precisa colocar o rolo aqui. Pronto. E agora tá faltando o bonezinho. Aonde será que tá esse bonezinho, gente? Vamos procurar comigo? Eu acho que eu vi esse bonezinho em algum lugar. Peraí, deixa eu procurar devagarinho. Será que tá aqui? Gente, aonde tá? Ai, meu Deus, eu não sei. Mas eu acho que eu vi esse bonezinho em algum lugar. E agora? Eu não tô encontrando, gente. Peraí. Será que tá na geladeira? Deixa eu abrir aqui. Gente, tá aqui na geladeira. Olha só, vocês estão vendo? Ele tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na minha mão. Vou fechar a geladeira e vou voltar lá. Vamos ver o que que acontece quando a gente colocar esse bonezinho aqui nele, gente. Deve ser muito legal. Vamos ver. Eu vou pegar aqui o bonezinho e vou colocar na cabecinha dele. Prontinho! Gente, quanta coisa legal! Será que que é isso? Gente, aqui é uma receita especial. Eu acho que são doces deliciosos de todos os formatos. Esse aqui tem morango, pedaços de chocolate. Esse aqui é muito lindinho, colorido. Tem até um gatinho, gente. E olha só esse aqui. Ai, quanta coisa legal, não é, gente? Muito fofinho. Essas devem ser receitas secretas, gente. Esse é um segredo muito legal. Muito legal. E eu gostei bastante. Só por esse segredinho aqui, eu já mereço um like nesse vídeo, né, gente? Não se esquece de deixar o like de vocês aí pra me ajudar, tá bom? Agora, sabe outra coisa legal que a gente pode fazer? Eu vou fazer uma receita muito deliciosa. Mas antes disso, eu tô aqui numa roupinha muito comum. E como a gente vai fazer um bolo delicioso, eu preciso vestir uma roupinha pra me proteger, pra não me sujar, gente, de trigo, de massa. Então eu vou vir aqui. Eu já vi que tem uma roupinha aqui, ó. Olha só como ela tá fofinha, nossa amiga, não tá? Oi, mocinha. Tudo bem? Você veio fazer bolinhos com a gente? Oi, sim. Você me ensina a fazer alguma receitinha deliciosa? É claro que eu ensino. Então veste aí a sua roupinha. Tudo bem, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem uma avental. Gente, tem até um ratinho aqui, ó. Olha como eu tô fofinha. Ai, muito legal, gente. Tem essa luvinha aqui pra gente colocar aqui na mão. Mas eu não sei se eu vou usar ela agora, porque essa luvinha serve pra gente pegar coisa quente de dentro do forno, né? Mas sabe outro segredo que tem aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nesse tapetinho aqui do banheiro, gente, se a gente pisar em cima dele, veja só o que que acontece. Ele vai quebrando, ó. E pronto, a gente encontrou algo escondido aqui no tapete. Veja só o que é isso, gente. É uma presilhinha de cookie, gente. Muito bonitinha. Eu vou colocar aqui no meu cabelo pra eu ficar toda lindinha. Olha só como eu tô fofa. Ai, gente, muito legal essa presilhinha. Eu dou um 10 pra essa presilha, gente. Agora que eu já estou toda equipada, eu vou lá preparar uma receita deliciosa com a minha amiga. Tudo bem, então. Você tá vendo a batedeira ali? Você pode fazer qualquer massa. Tenta lá fazer uma massa pra gente ver em qual forma a gente vai colocar, tá bom? Tudo bem, então. Eu vou vir aqui e já tem uma massa aqui dentro. Vamos ver o que que acontece, ó. Sai uma massa muito deliciosa. Eu acho que ela é de chocolate com frutas dentro, não é? E olha só, eu coloquei a minha massa aqui nessa forma e saiu com formato de borboleta. Muito bonitinha. Vamos tentar fazer agora uma massa com formato de coração. Eu acho que vai ficar muito legal. Tudo bem, então eu vou amassando essa massa aqui enquanto você prepara outra massa, tá ok? Tá bem, eu vou escolher aqui um ingrediente pra eu colocar nessa batedeira muito fofinha. Mas antes disso eu vou contar outro segredo pra vocês. Vamos aqui comigo no caixa novamente. Agora a gente vai pegar esses lencinhos aqui, ó. Vou colocar aqui na minha mão e vamos levar de volta lá porque tem um segredo muito legal aqui, gente. Eu vou colocar aqui o meu lencinho na mesa e eu vou retirar uma unidade. Pronto, tá aqui a minha unidade. Agora eu vou colocar uma massa pra bater aqui. Olha só, enquanto estiver batendo, gente, eu vou pegar e vou passar o meu lencinho aqui, ó. Olha só o que a gente ganhou! Outro presentinho, pessoal! Muito fofo, gente! Vamos abrir esse presente e ver o que tem dentro dele. Olha só, é uma roupinha! Que legal! Eu vou vestir essa roupinha aqui pra gente ver como que ela fica, ó. Vou colocar, vou colocar a minha prisilinha de cookies aqui. Vou colocar o meu sapatinho de gatinho. Muito fofinho esse sapato, gente. Peraí, deixa eu colocar aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar essa roupinha aqui, gente. Olha só essa roupa! Muito fofa, não é, pessoal? E por último, eu vou colocar aqui esse lencinho no pescoço. Vamos ver como que vai ficar. Eu amei! É uma roupinha de gatinho muito lindinha. O que vocês acharam dessa roupa? Vocês gostaram? Ah, eu preciso dizer que você ficou muito fofa, tá? Muito linda! Ai, obrigada! Eu gostei bastante, mas eu vou colocar a minha outra roupinha de volta porque eu quero terminar de preparar a minha massa, tá bom? Então vamos aqui, gente. Eu vou voltar aqui a minha roupinha. Vou colocar aqui o meu avental, o meu shortinho e também o meu sapato muito lindo. Eu amei o meu sapatinho, gente. Eu vou deixar esse lencinho aqui no meu pescoço porque eu gostei. Eu vou só pegar aqui o meu lacinho que eu deixei aqui e vou colocar de volta porque eu gostei mais do meu lacinho, gente. E pronto, pessoal! Agora a massa que a gente preparou, eu vou pegar ela aqui. Peraí, deixa eu esvaziar aqui essa mesa. Tem muita coisa, gente. Ai, tô ficando desorganizada. E vou colocar a massa aqui na nossa forma de coração. Vamos ver como que vai sair. Olha só que linda! Muito legal, gente! Muito fofo! Agora eu quero fazer um bolo grandão. Eu quero colocar na forma muito grande porque eu quero confeitar esse bolo. Vou colocar aqui. Pronto! Olha só, esse bolo aqui saiu grande, gente. Será que dá pra gente fazer com esse bolo? Acho que dá pra pegar esse aqui, esses confetes de gatinho. Dá pra gente colocar em cima. O que mais tem aqui? Gente, olha só! Muito fofinho esse ursinho. Dá pra decorar. O que é isso, gente? Gente, tá ficando lindo. Mas só dá pra colocar ou uma coisa ou a outra, né? Ai, não dá pra colocar tudo. Então eu vou deixar dessa forma e vou colocar aqui no forno pra assar. Peraí, deixa eu abrir aqui o forno. Vou pegar aqui, vou colocar aqui, vou colocar no forno, gente, pra assar. E pronto! Hum, já tá subindo um cheirinho delicioso. Será que como é que ficou o nosso bolo? Eu acho que ele tá muito saboroso. Vamos tirar aqui pra gente ver como que ficou. Olha só que lindo! Nosso bolinho decorado, bem assado. E tá muito saboroso, super delicioso. Será quanto tá pesando esse bolo? Eu vou pegar essa balança aqui e vou pesar esse bolo. Gente, ele tá pesando muito. Tá 2kg. Tá um bolo muito delicioso. Mas pra ter certeza que ele tá saboroso, eu vou provar um pedaço dele. Aonde que eu encontro um prato, gente? Eu preciso de um prato pra eu colocar um pedaço desse bolo. Peraí. Eu consegui aqui um prato e eu vou tirar aqui um pedacinho desse bolo. Vou cortar aqui. Prontinho! Saiu um pedacinho aqui. E olha como ele tá lindo! Ai, gente, muito fofo esse bolo. Deixa eu comer aqui esse pedaço, porque eu tenho certeza que ele tá poroso. Hum! Ah, que delícia! Muito gostoso esse bolinho. Eu amei. Deixa eu fechar aqui o meu forno, né, gente? Pra ficar tudo organizadinho. E por último, agora eu vou mostrar pra vocês um segredo muito legal. Muito massa, gente. Esse segredo, ele é muito top. Então vamos aqui. Gente, aqui na parte do freezer, ó. Se vocês observarem, tá faltando algumas coisinhas, ó. Aqui uma pizza, um cachorro quente e um sorvete. Quando a gente conseguir colocar todas essas coisas aqui, a gente vai abrir esse freezer. Então vamos lá. Vamos em busca dessas comidinhas pra gente abrir esse freezer, gente. O primeiro lugar que nós vamos será aqui nesse hot dog. Eu já tô vendo que aqui no freezer, ó, tá escondido aqui o nosso hot dog misterioso. Então eu vou pegar esse hot dog aqui, vou colocar na minha mão e vou levar pra lá, pra padaria. Pra isso, eu vou usar essa forminha aqui pra eu levar todas as coisas, gente. Agora vamos pegar a segunda comidinha pra gente levar pra lá. A segunda comidinha tá aqui na pizzaria. Aqui dentro do freezer tá o nosso pedaço de pizza misterioso. Então eu vou pegar aqui o meu avatar, vou colocar esse pedaço de pizza na certinha e vamos lá pegar o nosso próximo lanchinho. E por último, nós vamos aqui na sorveteria. E aqui na sorveteria, dentro do freezer, atrás dos refrigerantes, está o nosso sorvetinho misterioso. Eu vou pegar aqui o meu avatarzinho, vou colocar o meu sorvetinho na nossa certinha. E vamos lá levar de volta pra padaria. E prontinho, já estamos aqui na padaria. Agora eu vou pegar todas essas comidinhas e vou colocar no lugar delas. O sorvetinho eu vou colocar aqui no lugar do sorvete. A pizza, eu vou colocar aqui no lugar da pizza. E o hot dog eu vou colocar aqui. Veja só o que aconteceu! O nosso freezer foi liberado, gente! Olha só quanta coisa deliciosa! Dá pra gente tomar uma bebidinha super saborosa, veja só. Hum, que delícia! Muito gostoso, não é, gente? Foi muito bom conhecer a nova padaria aqui do Avatar World e descobrir esse montão de segredos, gente! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like e não se esquece de se inscrever no canal, pessoal! Beijo, beijo e até a próxima! Beijo, beijo e até a próxima!